Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da LocalWeb Serviços de Internet, referendizar 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 14,2% de R$ 302.881 para R$ 345.918, um crescimento de R$ 43.000. Lucro bruto subiu 22,3%, lucro operacional cresceu 74,8%, ebita subiu 38,8%, ebita ajustado subiu 41,4%, e o resultado antes dos tributos passou de um lucro de R$ 16.854 para um prejuízo de R$ 80.605, uma variação de menos R$ 97.459, e o lucro passou de R$ 18.200.000 para um prejuízo de R$ 46.000, uma variação de menos R$ 64.206. Margem bruta subiu 3,14 pontos percentuais de 44,38% para 47,52%. Margem operacional cresceu 3,10 pontos percentuais, margem ebita subiu 3,19pp, margem ebita ajustado subiu 3,8pp, e a margem líquida passou de 6% para menos 13,3%. Então aqui, de positivo aí, ganho de receita, lucro bruto, parte operacional ok, porém aqui, o resultado antes dos tributos fechou no vermelho aqui, em função de despesas financeiras, e consequentemente aqui, o lucro também virou um prejuízo, né? Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 4,8% de R$ 330.000 para R$ 345.918. Um ganho de R$ 15.828, lucro bruto subiu 13,4%, lucro operacional cresceu 110%, ebita subiu 38,5%, ebita ajustado subiu 26,2%, e o resultado antes dos tributos passou aqui de um lucro de R$ 10.518 para um prejuízo de R$ 80.605, variação de menos R$ 91.123, e o lucro passou de R$ 3.870 para um prejuízo de R$ 46.000, variação de menos R$ 49.876, Margem bruta subiu 3,59 pontos percentuais de 43,93% para 47,52%. Margem operacional subiu 4,49pp, margem ebita subiu 4,38pp, margem ebita ajustado subiu 3,36pp, e a margem líquida passou de 1,17% para menos 13,3%, aqui uma queda de 14,47 pontos percentuais. Aqui também, mesma situação aí, tivemos ganho de receita, parte operacional ok, porém aí, resultado negativo, 4T23 em função aqui de despesas financeiras aí, antes dos tributos e o prejuízo aqui também. Vamos ver os 12 meses então, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 13,9% de 1,135,000 para 1,292,000, um ganho de 157,364, Lucro bruto subiu 17%, lucro operacional cresceu 89,9%, ebita subiu 37,8%, ebita ajustado cresceu 33,8%, e o lucro passou de 28,273 para um prejuízo de 73,735, variação de menos 102,000. Margem bruta subiu 1,23 pontos percentuais de 45,02% para 46,25%. Margem operacional cresceu 2,68 pp, margem ebita subiu 2,75 pp, margem ebita ajustado cresceu 2,61 pp, e a margem líquida passou de 2,49% para menos 5,7%, uma queda de 8,19 pontos percentuais. Aqui a mesma coisa então, estamos vendo aí, ganho de receita, muito bom aí, parte operacional ok, porém fechou com prejuízo né, vamos ver os indicadores aqui para ver o valor da ação em relação aos números. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 12 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,94, pele últimos 12 meses negativo, em função dos prejuízos, menos 48,08. PSR 2,74, um PSR elevado aí ok, está mais em função aí dos números que ela vem trazendo, está um pouco elevado esse PSR aqui. PVP 1,23, valor patrimonial por ação R$ 4,83, ou seja, estamos pagando 23% a mais, estamos pagando aqui R$ 5,94 por uma ação que vale R$ 4,83, de acordo com o valor patrimonial por ação. Em relação aqui ao PSR, que eu acho que está elevado, a empresa possui receita boa ok, então está faltando aí né, trazer lucro, a margem é muito baixa aqui ó, mesmo com lucro, a margem é muito baixa, 2,49% e aqui fechou com prejuízo né, então a receita é boa, tem uma capacidade boa aí, porém não está chegando o lucro né. Retorno sobre o patrimônio líquido, 2,6%, o retorno negativo em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23 passou de R$ 2,921.000 para R$ 2,882.000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de R$ 2,937.000 para R$ 2,940.000. E houve aqui também alteração no número de ações, valor de mercado R$ 3,545.000, dividendos 0,9% nos últimos 12 meses, com resultado financeiro líquido negativo aqui no trimestre, menos R$ 111.601.000. E possui um prejuízo acumulado de R$ 71.851.000. Alavancagem aqui, ok, possui aí posição de caixa, dinheiro no caixa, está ok, nada a se preocupar aqui, está com bastante dinheiro no caixa aí, 1.188.000, dívida líquida negativa, caixa positiva aqui. Vamos ver a DRE resumida então, 2022 para 2023, a receita subiu 13,9% de 1.135.000 para 1.292.000, um crescimento de 157.364. Muito bom aí, ganhou de receitas, falta converter em lucro, né? Os custos subiram 11,3% de menos 624.201 para menos 694.845, um aumento de menos 70.644. Lucro bruto subiu 17% de 511.190 para 597.910, um aumento de 86.720. Despesas vendas gerais administrativas subiram 11,2% de menos 464.164 para menos 516.258, um aumento de menos 52.000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram aqui de menos 3.704 para menos 8.817, um aumento de menos 5.113, ou 138%. Outras despesas, no caso receitas operacionais, passaram de 2.197 para 13.629, um crescimento de 11.432, ou 520,3%. Lucro operacional subiu aqui de 45.519 para 86.463, um ganho de 89,9%, ou 40.944. Muito bom até aqui, ok? Porém aqui, com o resultado financeiro líquido, 2022 aqui, receitas de 14.552, e aqui em 2023, despesas financeiras de menos 196.116, fechou aqui com um prejuízo antes dos tributos, aqui em 2023, passou de um lucro de 60.000 em 2022 para um prejuízo de 109.652 em 2023, variação de menos 169.723, consumindo aí todo o lucro operacional. Adicional do Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui 2022 com um lucro de 28.273, e aqui em 2023, menos 73.735. Vamos ver a variação do valor das ações, então aqui, elas começaram em 2024, valendo R$ 5,57, com base na cotação R$ 5,94, um ganho de R$ 0,37, ou 6.6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 5,51, com base na cotação R$ 5,94, um ganho de R$ 0,43, ou 7.8% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$ 6,42, fecharam o ano valendo R$ 6,01, uma queda de R$ 0,41, ou menos 6,4%. Então, aqui observamos que ela acumula uma alta de 7,8% de um ano para cá, e a Receita subiu 13,9%, um ponto muito positivo aí a Receita, lucro bruto subiu 17%, muito bom também, lucro operacional subiu 89%, excelente aí, porém, o resultado antes dos tributos, que eu acho mais importante do que o lucro líquido, na minha opinião, ok? Ele recuou aqui de um lucro para um prejuízo, né? Menos 282% aqui. E o lucro também fechou aí em prejuízo. Vamos ver no gráfico aqui, lá no comecinho de 2023 aqui, primeira semana 2023, nos R$ 6,50, e foi corrigindo aqui, caindo, né? Então mês 4 aí, mercado em geral, mau humor externo e interno também. E aqui o mercado antecipando que era da Selic, ela foi galopando aí, subindo, porém, voltou a corrigir, né? E não conseguiu aí renovar máximas. Tem um longo caminho aqui, né? Para ver se chega lá de novo, nos R$ 35,00, né? Muita euforia aqui, hein? Depois da estreia aqui na Bolsa, 2020, ela foi galopando aí, hein? Muita euforia aqui, ó. Selic aumentando 2021, chegou aqui, passou a corrigir, ó. E não conseguiu aí chegar nem perto, né? Das máximas ali, R$ 35,00, hein? Então para chegar lá de forma sustentável, né? Deve ter muita gente ansiosa esperando chegar lá de novo. Então tem que trazer bastante lucro aí, né? Receita tem que subir, lucro tem que chegar para chegar lá de forma sustentável, né? Crescer com indicadores saudáveis, e um pele saudável. Então tem um longo caminho pela frente aí, hein? Então a ação estava muito cara aqui, na verdade, né? Sempre prestar atenção nos indicadores para ver se o que nós estamos comprando está valendo o que nós estamos pagando. Vamos ver aqui então mais alguns números. Do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$ 302.881 para R$ 302.847. Uma leve variação negativa aqui. E o lucro passou de R$ 18.200.000 para R$ 7.233. Uma queda de 60,3%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,6% para R$ 313.900. E o lucro virou um prejuízo aqui de R$ 38.832. Do 2T23 para o 3T23, a receita passou para R$ 330.000. E o prejuízo aqui virou um lucro de R$ 3.870. Margem bem baixinha aqui, ó. Porém, é um lucro pelo menos, né? E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Receita vem subindo aí, porém, olha aqui no lucro e nos prejuízos, né? Vamos ver aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 9,6% de R$ 616.747 para R$ 676.000. E o prejuízo passou de R$ 31.599 para R$ 42.136, um aumento de 33,3% no prejuízo. Margem de menos 5,1% para menos 6,2%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$ 605.961 para R$ 676.000. E o lucro passou de R$ 10.937 para um prejuízo de menos R$ 42.136. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 529.429 para R$ 616.747. E o lucro de R$ 17.336 passou para um prejuízo de menos R$ 31.599. Aqui no gráfico, alta de receita aí, muito bom, excelente. Põe aqui os prejuízos, né? Vamos ver aqui então os anos 2021, 22 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 41,9% de R$ 800.208 para R$ 1.135.000. E passou de um prejuízo aqui de menos R$ 15.749 para um lucro de R$ 28.273. E aqui já observamos, 2022 para 2023. O que a empresa possui aqui de muito positivo é a receita, né? Que vem crescendo, vem expandindo aí por entre algumas partes aqui. Atualmente aqui, principalmente a questão aqui do resultado financeiro líquido, que merece aí atenção, né? As despesas aqui também, bem elevadas as despesas, hein? Lucro bruto aqui, R$ 597. Despesas consumindo aí, bastante, hein? Despesas, vendas gerais administrativas. Então, questão aqui agora do resultado financeiro líquido. E as despesas aí são pontos, né? A serem observados. Porém, de positivo é a receita, né? Mas como o lucro não vem aí, não está chegando o lucro de forma consistente, os indicadores ficam bem prejudicados, hein? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à LocalWeb. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos. E até a próxima. Obrigado por sua atenção.